Ufa, finalmente tô de folga, posso ficar aqui de boa assistindo o meu Naruto, sem ninguém me interromper. Ah, mano, meu Deus do céu, cara, quem é você? Crazy Man 7, eu já trabalhei contigo, no futuro ou no passado, não sei. Como assim, cara, no futuro ou no passado, quem é você? Quem sou eu não importa, o que importa é que o universo está em perigo, o universo não, mas sim todo o multiverso, e eu preciso da sua ajuda. É, como assim o universo todo está em perigo? Bom, essa é uma longa história, venha comigo. Tá, mas venha comigo pra onde? Ah, que tremedeira é essa? Meu jovem, entre naquele portal. Meu Deus do céu, isso daqui não parece nada seguro, mas vamos lá, vai. Finalmente, a minha nova obra, prima, está feita. Vou chamá-lo de Carnetrix. Essas raças inferiores vão ter que acabar, e apenas os mais inteligentes irão sobreviver. Eu acho que esse relógio é mais do que o suficiente. Vou mandar pro planeta Terra, pois eu tenho certeza que é um planeta que se corromperá facilmente com o poder do Carnetrix. A história começa da forma que vocês se lembram. Um garoto normal e um relógio esquisito na floresta. Mas esse relógio não foi feito para o bem. Diferente do Omnitrix normal, esse Omnitrix se chama Carnetrix, e ele foi feito para acabar com todas as espécies, e a maior ameaça de todo o multiverso. Bom, foi basicamente isso que aconteceu. Deu pra contar a história toda durante o caminho. Caraca, cara. Então quer dizer que tem um relógio por mal? E o objetivo desse relógio é acabar com todas as raças, todos os seres vivos? Meu Deus do céu, como eu posso ajudar? Isso não é mais comigo. Ué, aonde será que ele foi parar? Ei, você aí parado? Tá, quem é que tá falando isso? Atrás de você. Oxi, quem é você? Meu nome é Azimuth. Eu sou o criador do Omnitrix, e o ser mais inteligente de todos. Em um dos multiversos, eu não era tão inteligente, e fiz o Omnitrix para fazer coisas ruins. Mas eu sei uma forma de consertar tudo isso. Uma forma de consertar tudo isso? Exato, mas pra isso eu preciso da sua ajuda. Tá, o que eu tenho que fazer então pra estar ajudando o multiverso? Bom, primeiramente, você precisa me ajudar a fazer um Omnitrix pra você. Até porque você não tem Omnitrix. É, cara, não tem como eu fazer nada sem ter poder. Eu não tenho nada, eu sou apenas um humano normal. Não se preocupe, humano, eu tenho uma máquina bem aqui atrás de mim que faz Omnitrix. Que faz não, né? Eu consigo produzir Omnitrix. Mas pra isso, eu vou precisar de alguns itens. E quais seriam esses itens? Eu preciso de ferro e esmeralda. Pra ser mais exato, quatro minérios de ferro e duas esmeraldas. Os itens que eu preciso pra estar te entregando um Omnitrix. Ai, cara, então quer dizer que eu vou precisar ir atrás de fazer tudo isso de trabalhar pra conseguir fazer um Omnitrix? Sim, nem tudo nesse mundo é fácil. E pra parar o Omnitrix, vai ser mais difícil ainda. Esse é apenas o começo da sua jornada. Bom, conto com a sua ajuda. Ai, cara, tem milhares e milhares de multiversos, pessoas. E por que eles querem a minha ajuda, um simples humano? Tá, beleza, eu vou descer aqui. Eu não sei nem onde desce aqui e tem uns bichos bem estranhos. Mas eu vou em busca de conseguir fazer isso. Então não se preocupe. Pois eu vou voltar com o seu ferro e com a sua esmeralda. Pode deixar. Ai, cara, infelizmente eu vou ter que vir pra floresta, né? Até porque eu preciso encontrar ferro e também esmeralda. O único problema é que eu não faço ideia como eu vou conseguir esmeralda fácil. Mas ferro eu até que consigo. Mas beleza, então. Já vamos fazer aqui as coisas básicas pra eu tá conseguindo minerar, né? Eu acho que isso daqui de madeira já é o suficiente. Então eu vou fazer aqui uma crafting table, né? E já vou fazer alguns equipamentos básicos. Tipo uma picareta e também uma espada, né? Até porque eu preciso me defender. Bom, agora que eu já tenho uma picareta e também uma espada, eu preciso encontrar uma caverna. Porque eu só consigo encontrar ferro dentro de alguma caverna. E o bom é que aqui, ó, aqui já tem bastante pedra. Eu já tô aqui numa floresta que é até que grande, né? Eu posso aproveitar... Uh, uma caverna? Será que isso daqui é uma caverna de verdade? Se bem que tá bem escuro. Mas é uma caverna fake. Não é uma caverna verdadeira. Mas eu já vou aproveitar e vou fazer uma picareta que seja boa pra pegar ferro. E também já vou pegar esses carvão aqui pra conseguir fazer algumas tochas. Até porque não tem como eu ficar dentro de caverna sem enxergar nada. Perfeito. Agora eu posso ir em busca do meu ferro tranquilamente. Bom, agora eu só preciso encontrar realmente uma caverna verdadeira, né? Até porque aquela caverna era sem condições. Era impossível que eu encontre algum ferro. Opa, que perigo. Quase caí no buraco. E um... Isso daqui é uma caverna verdadeira. Beleza, então eu tenho que tomar cuidado. Porque aqui pode ter vários monstros e alienígenas. E eu já tô vendo um monstro ali. E será que vai vir pra cima de mim? Eu vou ficar aqui e tentar pegar o ferro sem fazer barulho. O Azimuth pediu quatro ferros. Tá, consegui pegar o primeiro. Aqui eu já encontrei o segundo. Ih, perfeito. Perfeito que eu vou pegar até ferro a mais. Eu tenho que tomar cuidado pra nenhum monstro me atacar. Bom, o Azimuth pediu quatro, né? Mas como eu sou um ótimo herói, eu vou pegar até mais. Perfeito. Agora que eu já tenho os ferros, eu só preciso realmente encontrar uma forma de achar esmeralda. E isso é bem difícil. Mas como aqui é uma floresta de neve, talvez eu possa encontrar uma vila aqui perto. Que as pessoas devem se abrigar ou fazer algo assim, tá ligado? Até porque o bioma de neve é um bioma bem perigoso. Então eu vou sair aqui explorando aqui essa floresta pra ver se eu encontro alguma vila. Porque talvez é o mais sábio a se fazer. Pelo que eu tô vendo, galera, e escutando também, acho que aqui na frente tem uma vila, né? Certeza que vai ter uma vila aqui na frente. Até porque... É, eu conheço o barulho, eu conheço o barulho. Então eu preciso encontrar alguns villards, alguns aldeões pra trocar com eles. Agora basta ver se eu encontro algum aldeão pra trocar comigo. Mas essa vila aqui, ela tá bem vazia, galera. Até porque, tipo, eu tô ouvindo alguns barulhos, mas eu não tô vendo ninguém. Vou até tirar a espada da mão pra eles não se assustarem, né? Até porque chega um estranho na vila deles com uma espada na mão. Pô, não é nada confiável. Mas beleza, eu vou tentar então explorar o máximo aqui essa vila. Pra ver se eu consigo encontrar algum villard que me arruma esmeralda, né? Ó, e aqui nessa parte que tem bastante feno... Uh, tem villards aqui, vamos ver. Ó, esse troca trigo por esmeralda. E logo aqui tem um monte de trigo. Eu acho que não se importaria de eu pegar os trigos aqui da vila não, né? Até porque esse aqui vai ser por um bem maior. Eu quero pegar trigo pra salvar o universo. Então beleza, vamos pegar aqui alguns trigos. E eu preciso de 20 esmeraldas, então eu vou precisar de 40 trigos. Então vamos pegar o máximo de trigo possível. Vamos ver aqui, consegui muitos trigos. Então agora que eu consegui muitos trigos... Ó, já tá até com a esmeralda na mão, filantrinha. Vou pegar aqui com ele duas esmeraldas, que é o que o Azimuth pediu. Vou até pegar três. Mano, eu vou pegar quatro. Vou pegar quatro esmeraldas. E aqui é certeza que o Azimuth vai aceitar. E cara, como eu sou um cara muito gente boa, muito bonzinho... Vou deixar aqui contigo, ó. Pode ficar com todos os meus itens. Aqui ó, pode ficar com tudo. Vou guardar aqui em alguma casa e vou deixar com eles, mano. Muita gentileza. Até porque eles deixaram pegar aqui os trigos deles e ainda me deu esmeralda. Que era tudo que eu queria. Ó, tem um baú aqui e vou deixar tudo aqui. E agora que eu já tenho o que eu quero, eu vou voltar pra falar com o Azimuth. Ai, ai, ai. Quero até ver o que que vai vir. Ufa, Azimuth, finalmente voltei, cara. Eu encontrei uns villagers muito gente boa e eles conseguiram me ajudar a pegar a esmeralda. Então tá aqui, ó. Os ferros que você pediu e também a esmeralda. Muito bem, Crazy. Você foi mais rápido do que eu esperava. Bom, vejo que você tem o QI elevado para seres humanos. Então, eu vou começar a produzir aqui o seu Omnitrix. Ai, cara. Isso daí não vai ficar pronto logo? Não me interrompa. Você vai me atrapalhar. Desculpa, cara. Mas já tá ficando pronto? Para de ser impaciente. Cara, aqui demora muito. Ai, eu não aguento mais você falando. Finalmente ficou pronto. Está aí seu Omnitrix. Uh, muito obrigado. Agora eu tenho um Omnitrix. Esse Omnitrix é apenas um prototipo. Ou seja, ele é a versão primária. A primeira versão dele. Pode ter alguns defeitos. Mas para um iniciante como você, eu acho que não tem nada melhor do que isso. Ah, cara. Então quer dizer que você ainda me deu um Omnitrix mais fraco de todos? Pare de reclamar. Isso daí é mais do que o suficiente. É a arma mais poderosa do universo. E eu vou aproveitar e também vou te dar outro presente. Toma. Tá, mas o que é isso daqui? Distintivo dos encarnadores? Exato. Toda vez que eu estiver com problemas e dificuldades, esse distintivo vai tocar. Ou seja, quando eu precisar da sua ajuda. Ai, cara. Só problema atrás de problema. Bom, mas eu acho que chegou a hora de testar esse Omnitrix. Então eu vou te levar para o campo de treinamento. Na real, você vai sozinho porque você tem perna. Ai, beleza. Eu tô indo para o campo de treinamento para testar esse Omnitrix. Bom, então quer dizer que aqui dentro dessa sala é a sala de treinamento. Eu tô ouvindo um barulho que eu não tô gostando muito, não. Vamos ver... Cara, tem um dragão ali, mano. Oxe, o Azimuth é maluco. Ele quer mandar eu treinar com o dragão, cara. Ainda bem que esse dragão não me viu. Bom, vocês sabem que horas são? Tá na hora de virar herói. Uh, virei o chama, cara. Ah, eu acho que o chama pode ser bem útil para lutar contra o dragão, né? Até porque o dragão solta fogo. Será que o dragão vem de soltar fogo em mim? Nossa, o que é isso? O dragão é muito forte. Voa não, voa não. Nossa, o dragão tá tentando voar pra longe, tá? Vamos tentar acertar ele. Toma. Boa. Isso, desce, desce, dragão. Toma. Caraca, que isso? Beleza, é o teleporte de fogo. Vamos. Vamos, dragão, vou te derrotar, cara. Se eu não conseguir derrotar um dragão, eu não vou conseguir salvar o universo. Pode carregar seu fogo aí à vontade, amigão. Eu sou de fogo. Eu não tomo dano pra fogo, pô. Tá, mas pra esses gritinhos aí eu tomo. Ih, boa. Consegui fazer ele deitar. Isso, descansa aí. Ih, boa. Perfeito. Derrotei o dragão, cara. Caraca, que batalha, mano. Tá, que barulho é esse? Crazy, volte para a sala. Preciso falar contigo. Ai, cara, mesmo estando longe eu escuto a voz dele. Qual foi, Azimuth? Eu acabei de acabar com o meu treinamento e você já tá me chamando? Há rumores que a cidade está sendo atacada por robôs. Infelizmente eu não posso mais contar com o Tennyson, até porque ele está sob controle de Carnetrix. E você é a única pessoa que eu posso contar nesse exato momento. Ah, cara. Pelo menos me fala que você deve ter um pouquinho de comida, porque eu tô morrendo de fome. Eu ainda não comi nada. Nem no meu café da manhã eu tomei. Eu simplesmente fui teleportado pra cá. Eu esqueci que os humanos sentem fome mais rápido do que a minha raça. Bom, irei te dar um presentinho. Pera, você tá me dando maçã dourada? Você tem certeza? Essa comida pra mim não é nada. Pode levar. E derrote aquele robô. Ah, mano. Mais e mais missões. Beleza, beleza. Tá, me fala aí onde tá esse robô. Tá bom, vou passar as coordenadas. Bom, pelo que o Azimuth falou, o robô deve estar... Meu Deus do céu. Aquele é o robô que tá atacando a cidade? Nossa, mano. Tá, vamos me alimentar um pouco, né? Até porque eu tô com muita fome. E pra lutar contra esse robô, eu preciso escolher um alien com sabedoria. Vamos, diamante. Tá, eu preciso então só derrotar esse robô? Será que eu consigo? Eu nem sei se eu consigo. Eu nem tive um treino direito. Mas vai. Eu preciso derrotar ele. Toma, robô. Toma. Beleza? Tô conseguindo atacar ele aqui a longa distância. Vamos. Preciso derrotar esse robô. Pra ele não causar mais problemas na cidade. É porque será que tem um robô desse tamanho aqui, cara? Isso com certeza não é coisa dos humanos. Nossa, e ele tá chamando vários outros robôs. Beleza? Eu preciso tomar cuidado. Caraca, o Omnitrix realmente é forte. Tá, eu acho que agora o problema foi resolvido. Que barulho é... Eu não deveria ter falado isso tão cedo. Corre, 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 corre. Beleza, vamos. Quatro braços. Tá, agora com certeza eu consigo derrotar esses robôs. Toma e toma. Tá, ainda... Esses robôs aqui, eles não são tão poderosos. Então eu consigo derrotar eles. Só que eu tenho que proteger esses aldeões que estão aqui perto. E não causar nenhum dano na cidade. Vamos lá, eu vou derrotar um por vez. Perfeito, derrotei o primeiro. Nossa, pra onde ele tá indo? Foge não, seu pilantra. Vamos lá. Vou tentar derrotar aqui o segundo com quatro braços. Caraca, essa daqui é realmente a arma mais forte do universo. O Azimuth tinha razão. Esse robô não tá me dando problema nenhum. Beleza? E falta só o último. E cadê ele? Ah, tá ali. Você não vai fugir não, seu pilantrinha. Você achou que vai fugir? Você achou mesmo que ia fugir? Toma, beleza. Só falta só acabar com ele, né? Perfeito. Bom, Azimuth, não é por nada não. Mas eu salvei o dia, né? Isso aqui foi mamão com açúcar. Azimuth, voltei. Consegui derrotar todos os robôs. E, ó, como prova tá aqui todos esses ferros que droparam deles. Muito bom, jovem. Vejo que você é um prodígio. Tá dominando o Omnitrix bem mais rápido do que o Tennyson. Que não seria tão difícil, né? Ah, não precisa me bater não, cara. Por que você tá me batendo? Você foi muito bem para o seu primeiro dia. Pode descansar. Se eu tiver algum problema, eu irei te chamar. Pelo seu destintivo. Beleza, então. Então, finalmente eu posso ir pra casa dormir. Ai, que dia longo. Eu preciso ficar longe das pessoas. Eu não consigo me controlar. Aaaaaah!